Agora vamos entrar no módulo de funções de agregação, vamos utilizar o groupBy, o count, o mínimo, o máximo, que está aqui, min e máximo na nossa função, o sum, que vai somar tudo, e AVG, o average, que é média em inglês. E já vamos para o nosso banco de dados, porque vamos aprender na prática. E para o nosso exemplo, vamos utilizar o banco de dados Adventure, e a nossa tabela de Fact, Sales, Resales, onde vai estar falando sobre vendas. E esse nosso banco de dados, baixa lá do material que eu vou deixar disponível para vocês, porque se você estiver assistindo posterior, eles podem ter atualizado as tabelas lá no banco de dados da Microsoft. No início do curso, eu falei para você baixar por lá, mas eu vou deixar o material disponível, que você consegue acompanhar as mesmas tabelas, iguais as minhas aqui. Mas se não tiver uma parecida também, as funções aqui vão ser bem fáceis, tá bom? Bom, vamos procurar essa tabela, Fact, Resales, Sales, sobre venda, né? Vamos trazer ela toda aqui? Select, né? Select asterisco, from, de onde que eu vou trazer a minha tabela, a nossa base de dados vai se chamar dbo, né? Ponto. Eu vou começar a escrever Sales aqui, que já vai aparecer ela aqui, ó. Fact, Resales, Sales. É isso aí. Vou dar um F5 para executar. E aqui trouxe a tabela, que a gente já está trabalhando com ela aí já tem algum tempinho, né? De todas as nossas vendas. Vamos supor, aqui, com essas funções de agregações, eu tenho aqui 60 mil linhas e quase 70 mil linhas, né? Eu posso agrupar por alguma coisa. Um exemplo, ah, eu quero saber sobre aqui, ó. Sales Order, quer dizer, o número da minha venda. Nas minhas vendas, eu posso ter várias ordens de venda, só que na mesma ordem de venda, eu posso ter vários produtos diferentes, né? Nesse caso aqui, ó. Na mesma ordem de venda, eu tive vários produtos, ó. Uma unidade, cinco unidades. Mas, um exemplo, eu quero saber, por cada ordem de venda, quantos que foi a minha venda? Exemplo, ah, cada ordem teve, sei lá, 50 mil de vendas. Ou a mesma coisa aqui por Employer, né? Nesse caso, é a chave do colaborador que vendeu aí certos produtos, né? Aí eu quero saber qual foi o valor total de venda por cada empregado, né? Por cada colaborador aí. Tem aqui também, ó, Product Key. Então, quer dizer que cada código desse significa um produto. Vamos supor que isso aqui seria um telefone. Quantas vezes eu vendi esse telefone? Quantas vendas eu tive num período? Essas vão ser as funções que você mais vai utilizar aí para análise de dados, né? Então, já vamos começar com o Group Buy, para você ter uma noção. E aí a gente vai entrando nas demais aqui. Porque o Group Buy vai ser, basicamente, você vai ter que usar em todas as funções de agregação. Então, toda vez que você usar o Cont, o Mínimo, o Máximo, o Sum e o Average, você vai ter que usar o Group Buy embaixo, né? Para agrupar por alguma coisa. Para você entender um pouco sobre o Group Buy, depois a gente vai avançando, tá bom? Ele funciona como aquele Select Distinct que a gente viu lá no início da nossa aula. Então, vamos fazer aqui de exemplo, né? Vamos aqui. Select. Agora eu já não quero mais tudo, né? Eu vou trazer, eu vou limitar algumas coisas. Então, eu quero saber aqui, só para você entender o Group Buy. De Sales Order Number, vamos trazer essa coluna aqui, ó. Sales Order Number. Vamos procurar ela aqui, ó. Sales Order Number. Eu vou trazer ela. Só que aqui, nota que ela se repete. Eu quero saber, eu quero agrupar por essa coluna. Eu não quero saber esse tanto de linhas, né? Eu quero saber quantos diferentes eu tenho. Quantas ordens de vendas distintas. Eu vou fazer um Group Buy. Nesse caso, eu vou trazer um Group Buy, que você vai entender agora. Agora, depois do nosso From aqui, que é o nosso banco de dados, né? Eu vou dar um Enter e vou ativar a função Group Buy. Ele vai agrupar por alguma coisa. E pelo que eu quero agrupar? Eu quero agrupar por essa coluna, que eu quero saber agrupar tudo, né? Eu quero que isso aqui, esse número, vire um só. Independentemente de quantas vezes ele aparece na nossa coluna. Então, nota daquele monte de linhas que a gente tinha lá, né? Se eu não me engano, era 60 mil, sei lá. A gente reduziu para 3.796. E aqui agrupou, nota que os dados não se repetem. Então, temos várias ordens de venda, ó. Separadas aqui, né? E cada ordem de venda tem vários produtos dentro ali. Então, ele trouxe somente dados únicos, né? Ele agrupou todas aquelas minhas listas. Ele agrupou em 3 mil linhas. Então, vamos para mais um exemplo, né? Vou apagar esse Group Buy aqui para a gente fazer do zero novamente. Vamos apagar aqui. Vou trazer um SELECT asterisco para trazer todas as colunas, né? De colunas e linhas. No DBO FACTS, RECELES, CELES. Que é a nossa tabela de vendas. E aqui também eu vou ter todas as nossas informações, né? Então, vamos supor. Eu quero agrupar agora por PRODUTKey. Quer dizer, essa chave de produto, cada produto, igual eu falei com vocês, cada número desse é um produto diferente, né? Depois a gente vai fazer com exemplos de texto também. Então, cada produto, cada númerozinho desse é um produto diferente. Um exemplo que esse aqui, quando eu falei, era um exemplo de um celular. Depois a gente vai aprender a linkar com outra tabela, né? Então, eu quero agrupar também. Eu quero saber quantos produtos diferentes eu tive aqui na minha venda, né? Tem aqui, ó, 60 mil linhas. Eu vou trazer a coluna PRODUTKey, né? SELECT. Então, agora, como eu vou trazer uma coluna, eu vou apagar o asterisco aqui. Eu vou trazer dados agora, né? Vou trazer PRODUTKey. Vou limitar essa consulta, né? PRODUTKey. Depois do FROM, rapidinho, você vai ativar a função GROUP BY, né? GROUP BY. Ele vai agrupar por, eu quero a coluna de PRODUTKey novamente. PRODUTKey. Vou apertar, eu sempre seleciono assim, aperto o TAB para ele validar, tá bom? Vamos lá. Já trouxe para você. Ele não vai repetir, né? Eu posso dar um ORDER BY aqui, ó. ORDER BY também, né? E vou pôr um aqui, que é a primeira coluna mesmo. Então, ele não vai se repetir nunca. Então, cada produto, ele vai agrupar para você. Para entender na prática também, vamos em outra tabela aqui. Vamos lá. SELECT, né? Vou apagar esse daqui. Vou trazer aqui, ó. SELECT. É, eu vou trazer asterisco também. Da nossa tabela, né? FROM. EMPLOYER. Vou começar a digitar aqui, ó. EMPLOYER, que vai aparecer a nossa tabela DIN EMPLOYER. Que é essa tabela aqui que você está vendo, ó. Nessa daqui, tá bom? Também no mesmo nosso banco de dados BD ADVENTRO que você baixou aí, ó. DBO DIN EMPLOYER. Essa tabela, vou dar um F5, ele vai falar sobre os nossos colaboradores, né? Então, vamos lá. Aqui também tem o EMPLOYER.Key, a chave de acesso de cada um. Tem aqui o first name, last name. E tem várias outras opções. Aí eu quero agrupar, olha. Notem aqui que ni title, ni título, né? Quer dizer, a classificação ali, né? Supervisor, técnico de produção. Tem várias categorias. E elas também se repetem, né? E aqui também tem alguns códigos diferentes. Aí eu quero saber, ó. De 296 linhas, que são todos os registros dos nossos colaboradores. Eu quero saber por título. Eu quero agrupar quantos títulos eu tenho diferentes aqui. Então, vamos fazer o grupo by, que a gente já sabe agora, né? Eu vou apagar o asterisco, porque agora eu vou limitar algumas colunas. Eu quero a coluna aqui de título, né? Title. Então, vou escrever aqui, ó. Title, que é a minha coluna de título. Depois do from, agora você já domina, né? Você vai agrupar pelo quê? Vamos fazer a função group by. Isso mesmo. E vou escolher a coluna, né? A mesma coluna de title. Ou title, ou título, sei lá. Você que escolhe aí. Então, trouxe pra gente. 296, ele limitou as 65 linhas. E aqui, tem cada, né? Para cada título aqui, você consegue ver as situações diferentes. E você pode renomear isso aqui também, né? Eu posso renomear a coluna aqui, ó. De title para as, sei lá, função. E vou dar um f5 para executar. Ele alterou para função. Se você for colocar caractere especial, você já coloca aí entre aspas, né? Mas isso não é bom você ir colocando. Deixa função mesmo. E se precisar de alterar, você altera lá na sua ponte final, sei lá. No Power BI, por exemplo. Você vai e altera por lá. No banco de dados, não é bom sempre deixar lisinho, sem esses caracteres especial. Boa prática, tá bom? Mas se você for usar, coloque aí entre aspas. E aí, ele trouxe todos os nossos títulos aqui, né? Todas as nossas funções aqui de todos os funcionários. Vamos agrupar uma última vez por alguma coisa aqui? Select asterisco de toda a minha tabela novamente. Só para a gente finalizar essa aula para você entender de vez o grupo BI. Mas agora você já está cansado de fazer. E provavelmente você vai pular essa parte, né? Mas não pula que tem uma coisa especial aí no final. Não tem nada, pode pular aí. Eu vou só fazer um agrupamento aqui por alguma coisa, a mesma coisa, né? Então vamos lá. Então agora vamos agrupar. Tem vários aqui, ó. Departamente name. Então tem aqui, ó. Produção, marketing, produção, repete. Human resources. Quer dizer, os recursos humanos. E por aí vai. É bom que nesse curso você vai aprendendo inglês também, hein? Então vamos lá. Eu quero agrupar por departamente name. Eu vou tirar o asterisco. Eu vou agrupar, né? Departamente name. Escolhi a nossa coluna. Pronto. Da onde está vindo o nosso banco de dados. E agora eu vou fazer o último grupo BI. Não tem surpresa não. Pode pular aí. Pode ir embora para a próxima aula, tá bom? Vamos fazer aqui. Vou até escrever errado, ó. Group. De novo. Então vamos lá. Group. BI. E vou escolher a nossa coluna também. Departamente name. Isso mesmo. F5. E agora ele trouxe todas as nossas funções. Você pode fazer um order by aí que você já conhece também. Então você entendeu para que serve o group by, né? E agora a gente vai aprender a agrupar agora por categoria, né? Vamos aprender um pouquinho sobre o mínimo e o máximo, o soma e o average. Porque quando você utilizar todas essas funções, você vai precisar de agrupar por alguma coisa. Então fica aí. E na próxima aula a gente já vai começar a entrar nessas funções um pouquinho mais avançadas.